Como que é o nome mesmo do relato? A volta do anzol para a Edith. Vamos ver. Olá, Ana. Se houver nomes, já estarão trocados. Me chamo fulano. O nome já está trocado, mas eu chamo de fulano. E irei chamar a Edith de Edith mesmo. Tudo começou quando tinha 17 anos, alguns anos atrás. Vim do interior morar na capital para continuar os estudos. Comecei a sair com um amigo da minha irmã para distrair e acabei engravidando. Ah, distração boa. Espera aí que eu vou ver se tem música, se está certinho. Comecei a sair com um amigo da minha irmã para distrair e acabei engravidando. Para mim foi o fim. Eu vivia chorando e triste, pois não o amava e sei que ele também não. Mas resolvemos tentar. Ele era uma pessoa que tinha uma vida financeira boa. Tinha carros, apartamento, negócio próprio, etc. Mas isso para mim não era nada. Eu vivia chorando e pensando no que eu tinha feito da minha vida. Estando com uma pessoa sem amor, apesar dele me tratar bem. Quando meu bebê nasceu, ele começou a ficar estranho. Frio, grosso. Até chegar ao ponto de me bater. Ah, filho da mãe. Ah, bonito. Enfim. Brigas aconteciam. Ele não tinha paciência para nada. Tudo era motivo para me humilhar e relar a mão no meu rosto. Relar a mão no rosto não. Dar um tapa na cara, né? Porque isso é motivo para você grudar os bagos do fulano e arrancar na unha. Covarde. Vamos lá, então. Brigas aconteciam. Ele não tinha paciência. Certo dia, resolvi visitar a minha mãe na cidade que nasci. Quando cheguei lá, ela disse que precisávamos ir a um lugar e que tinha marcado uma visita. Perguntei onde era. Ela não falou. Mas na metade do caminho, eu já sabia onde ela ia me levar. Havia um senhor que mexia com coisas relacionadas à magia. Já pensei comigo mesma, se eu disser, ela não... Se eu disser... Ah, e aí eu pensei comigo mesma. Se eu disser não, ela vai ficar chateada comigo. Então eu vou por respeito. Mas eu não gosto dessas coisas. Chegando lá, ele disse que estava me esperando. Pediu para eu entrar em um quartinho onde tudo era branco. Sentei em uma mesa com toalha branca e um copo d'água no centro. Ele disse que eu não precisaria falar nada. Então eu fiquei quieta. E vendo falar com não sei com quem, uma conversa que eu não entendia nada, tentava ouvir, mas eu não entendia. Quando ele terminou, ele disse... Teu marido está te deixando. Mas não é porque ele quer. Uma mulher fez um trabalho para ele. Mas ainda dá tempo de desfazer. Não posso fazer muita coisa por aqui. Mas lá na capital tem pessoas que fazem por mim. Disse a ele que não queria que fizessem nada. Pois acreditava em Deus e se fosse a vontade dele, nós ficaríamos juntos. Mas mesmo assim ele me deu uma garrafa com um líquido para eu fazer o trabalho. Lá em casa, com as coisas do meu marido. Levei, mas não usei. O tempo foi passando e meu então marido foi se tornando um monstro. Ele tinha ódio nos olhos quando me olhava. Não podia falar nada que ele já queria me bater. Chegou um dia que o bebê chorou na madrugada e ele disse que a culpa era minha, que eu tinha deixado o pernilongo entrar no quarto. E enrolou sua mão nos meus cabelos e empurrou minha cabeça em cima do bebê, me mandando olhar. Pois é, Ana. Era assim para pior. Certo dia, vocês já podem ver que o Matheus é bonzinho. O Matheus é bonzinho. Porque se não fosse, não ia ter vídeo. Não ia ter vídeo. Não ia ter nem pessoa andando nesses corredores dessa casa. Certo dia, decidi que eu iria... Olha lá, estou falando. Depois, uai, não condeno porque quem não quer, né? Cadê? Era daí para pior. Certo dia, decidi que iria matá-lo. Não aguentava mais. E quem aguenta? Isso, não vou contar detalhes aqui. Deixa eu ver primeiro. Tá. Certo dia, decidi que iria matá-lo. Eu não aguentava mais. Eu escondi uma faca embaixo do travesseiro e esperei ele chegar. Quando o portão abriu na madrugada, ele só chegava de madrugada em casa, o ouvi subindo a escada para o quarto e fingi que estava dormindo. Olha lá, está vendo que ponto tem que chegar o negócio? Foi quando vi que ele parou em frente à porta do quarto e não entrou. Foi dormir em outro quarto e trancou a porta. Depois parei para pensar, alguma coisa o impediu de entrar. Pensando bem, foi Deus que impediu que uma tragédia acontecesse. A partir daí foi assim por alguns meses. Ele lá e eu em outro quarto com a minha filha. Vivíamos como estranhos. Acabamos nos separando de uma forma bizarra. Certa tarde, fui ao médico e quando cheguei em casa, eu não conseguia entrar. Ele havia trocado as fechaduras e disse que lá eu não entrava mais. Passando uma semana, a Edith já estava morando com ele. Eu arrumei um emprego e fui viver a minha vida, de certo modo até aliviada. Foi quando no meu trabalho chegou uma mulher estranha. Foi na minha direção, olhou nos meus olhos e disse Ele não te deixou porque ele quis. Foi feito um trabalho para ele e para você também. No seu caso, o seu foi no cemitério. Muitos homens irão se interessar por você e ficarem loucos, mas do nada irão te deixar. Você não vai ser feliz e não é para você ficar com ninguém. Eu olhei para ela e disse para ela ir embora, que eu não acreditava naquelas coisas. E ela foi, mas eu fiquei pensativa. Que estranho tudo aquilo. Quando saí do trabalho, resolvi ir a uma igreja. Já que não frequentava nenhuma, fui a mais conhecida e de fácil acesso. Dentro do ônibus, uma senhora que estava sentada ao meu lado me olhou do nada e disse Não deixe eles se aproximarem de você. São espíritos de adivinhação. Olhei assustada e respondi Eu não deixo? Senti-me em uma cena de filme. Que louco que era tudo aquilo. Meu, que difícil. Uma hora chega um, fala uma coisa, de repente chega outro, fala outra coisa. Falei, meu Deus, o que eu faço? Passando uns dias, fui visitar minha irmã. Fiquei o dia na sua casa e antes de vir embora, fomos conversar com uma vizinha, amiga dela. Foi quando a sua mãe chegou até mim E com as mesmas palavras da mulher que foi ao meu trabalho, disse Ele não te deixou porque ele quis. Ela fez um trabalho pra ele. Eu não posso te ajudar, mas eu conheço quem pode. E ele vai voltar. Disse a ela que não queria e que estava nas mãos de Deus. Deve ser porque eu não amava, né, Ana? Mas depois de tudo aquilo, é difícil. Você não trabalha ou não? É muito difícil, né? Enfim. O tempo passou. A Edith teve dois filhos com ele. E como a minha filha frequentava a casa do pai, um dia sem querer comentou que o pai tratava a Edith muito mal. Abatia. Gritava com ela na frente dos filhos. A humilhava. E que na frente de outras pessoas, era um casal perfeito. Mas a vida deles era outra dentro de casa. Ana, foi aí que a volta do anzol deu pra ela. Ele a deixou. Ela mora em um quartinho com as filhas na casa da mãe. vive se humilhando atrás dele, dizendo que vive mal com as filhas. E ele disse que se ela não tem condições, que ele pega as meninas e as cria. Mas que ela, ele não quer mais. Ela não trabalha. Ela está com depressão. Emagreceu muito. Não consegue trabalho. Pois não tem experiência nenhuma aos 35 anos. Ele ajuda por causa das filhas. E eu como sei disso? E eu como sei disso? Sei lá. Como disse no começo, ele é amigo da minha irmã. Ah, como eu sei disso? Porque ele é amigo da minha irmã. E meu cunhado... É amigo da minha irmã e do meu cunhado. E conta pra eles essas coisas. Eu, Ana, casei com o amor da minha vida. Estamos casados há quase 10 anos. E vivemos com muito amor e respeito. Trabalho em uma boa empresa. Eu sou engenheira. O que tenho a dizer a quem está passando por algo do tipo é... Coloque a sua vida nas mãos de Deus. E creia que tudo vai passar. É uma fase. Não perca a fé que coisas melhores ele está preparando pra você. Não frequento nenhuma religião. Mas acredito muito em Deus e respeito outras crenças. Se você acredita em outros seres que ajudam, confie neles e peça por você dias melhores. E nunca façam o mal, pois pra tudo tem um retorno. E é a lei da vida. Ana, desculpe escrever esse jornal, mas acho que eu precisava falar tudo isso pra história fazer sentido. Enviarei mais relatos sobre as coisas sinistras que me aconteceram durante o período de depressão. Coisas assustadoras mesmo. Após eu ter ficado curada, continuaram. Beijos a vocês e sua linda família e todos que adoram o canal assombrado. Muito obrigada. Um beijo pra você. Então, as coisas voltam. Eu acho que você faça ou não faça nada. Isso não é com quem recebeu. Isso não é com a vítima. Isso é com quem fez. Ele fez, ele vai receber de volta. Mais cedo ou mais tarde. E pelo que eu tenho visto aqui, é cedo. Recebe cedo o retorno. Tá vendo? A vida de quem que foi pra trás? Mas eu vejo casos em que o negócio é mais pesado. E a vida da pessoa realmente começa... É pesado. Aí eu acho que em alguns casos, é preciso correr atrás de ajuda espiritual. Outros... Eu não sei aí o que determina uma coisa ou outra, mas é o que eu vejo aqui nos relatos. Mas que coisa, né? Mas é aí que eu falo. A merda começa a acontecer com um erro. Eu já vi... Quem tá aí, me diga. Quem entende, por favor, me responda. Uma vez eu vi... Agora nem lembro onde que eu ouvi isso. Que não é possível você amarrar uma pessoa se você não tiver tido um relacionamento com ela antes. Porque fosse assim, como eu já disse aqui, imagina o Brad Pitt, o que a gente tinha de amarração atrás dele. Imagina o... Cauã... 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 Esqueci o nome do cara? Cauã Raymond, sei lá. Que é bonito lá. Já pensou que tinha de amarração. Mas como? Que jeito que eu vou amarrar o cara? Você nunca me viu na vida. Agora, se já teve uma relação... Ou seja, se já houve uma traição da parte dele com esta mulher e ela encasquetou que ela quer amarrá-lo, aí é possível. Mas eu já vi também que disse que é facinho desfazer amarração. Então não vale a pena. Vai cair uma carga super negativa em cima de quem fez. Não consegue... Tipo, ela tem o cara. Mas ela tem falsamente. Porque ele acaba ficando um porre com... Ele não a quer de verdade. Tá ali porque realmente foi amarrada. Como se ele realmente estivesse amarrada. Tipo, eu não quero ficar aqui. Eu tô aqui porque eu tô amarrado. Sua tal coisa. Sabe? Não é por amor. Não tá ali pra viver em paz. Pra viver... Ih, você quer uma pessoa assim do seu lado? Olha, pelo amor de Deus. Tem amor próprio, gente. Tanta gente no mundo. Você vai achar alguém que, né... Bom. Entendi a volta do anzol pra Edith. Deixa eu anotar aqui que eu contei. Beleza. Ah... Cadê vocês? Deixa eu dar um beijinho aqui pra galera. Aí. Kerlani Luiz. Oiê. Já estou na espera do Edith Day. Kerlani. Beijo pra você. Fabinog. Oi, Fabinho. Um beijo. Mantis Fisher. Um beijo pra você. Eduardo Oliveira. Um beijo. Luiz Gato Preto. Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem aí. Beijos e abraços a todos. Tá tudo bem sim. Um beijo. Um abraço. José Wellington Costa Silva. Wellington Silva... Silva... José Wellington... Silva Wellington... Aqui tá aqui. José Wellington Costa Silva. Wellington Silva. Um beijo pra você. De nome cumprido. Que tem dois Wellingtons. Dois Silva. Um beijo. Ana Sartone. Oi, Aninha. Linda. Tudo bem? Quero ganhar a luminária. Beijos. Torce aí, Ana. Beijo pra você. Newton N. Oi, Ana. Se eu ganhar, eu vou passar pra Titia Alta. Tudo bem, Newton. Um beijo. Rosemarie Alves. É assim que fala? Olá, boa noite. Adoro o canal. Beijos. Obrigada, Rose. Um beijo pra você. Gu Boarato. Ana, adoro seus relatos. Quero ganhar no sorteio. Vamos torcer aí, Gu. Um beijo. Eu quero é close. Um beijo pra você. Mônica Nascimento. Um beijo. Leonardo Tomazini. Adoro seus relatos. Animam a noite. Abraços. Anima. Olha as coisas. Os relatos assombrados. Anima. Que bom, Leonardo. Um beijo. Gabriel Garcia. Salve. Ana. Tá full pistola com relato e com razão. Mas não é? A gente vê que o fulano... Ai, mas esses um... Esses bonito que acha que é muito macho quando vai pra cima de mulher. É um... Quando vem um homem pra cima dele, acho que não consegue fazer nada. Porque... Ai, gente. Pra crescer pra cima de... É? Você acha que é fácil crescer pra cima de mulher? Ai... Bom. Gabriel, um beijo pra você. Vamos relaxar. Vamos acender a cruz de caravaca pra relaxar. Gabriel, um beijo. Daniel Paroli, um beijo. Adriana Cruz, um beijo. Sheila Delgado, um beijo. Decker, um beijo. Vamos aqui, então. Vamos ver. Não, o que eu tinha que falar? Não, o que eu falei depois do... Do... Ah, eu ia falar mais uma coisa, então. É... Aí chega no ponto, né? Que você não aguenta mais tal situação, né? Não aguenta mesmo. Você quer resolver, mas... É como ela disse. Alguma coisa evitou que ela fizesse o pior, né? É que assim, você tem criança em casa. O cara te bate. Te ameaça. Você sabe o que vai vir depois? Você vai esperar acontecer alguma coisa? Ou você tem que fugir de casa. Ou se defender de algum jeito. Né? O negócio... Mas não espera chegar nesse ponto, né? De civil. É aquilo que eu falo sempre. É o menor sinal de agressão verbal que seja. Você já começa a reparar na atitude demasiada ciumenta, demasiada nervosa. Sabe quando parece que ele... Só falta encostar a mão mesmo. Porque ele dorme parece que já bateu. Cuidado. Esses sinais foi uma vez, foi duas vezes, foi três vezes. Cara, larga a mão. Vai embora. Principalmente se tiver criança no meio. Afasta. É melhor viver sozinha debaixo da ponte do que viver debaixo de um teto com uma pessoa dessa. Você está arriscando a vida. Então, consegue. Então, consegue. Consegue. Ah, eu não vou conseguir. Vou passar fome. Não vai. A hora que você começar a andar, as coisas vão começar a surgir. Sabe? Leva a criança pra longe disso. Antes que o pior aconteça. Como ela disse, ó. E ainda no fim, ela... De qualquer forma, pode virar contra você o pior. É... É... Então é isso. Cuidado. Saio o quanto antes. Saio o quanto antes. Obrigado.